Música 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 O que você achou da apresentação de hoje, Sérgio? Foi legal, foi legal. Foi ótimo. Vamos felicitar para você. Chega! Ainda, o que você achou de você apresentar no coral? Você sonhava em reapresentar no coral de novo? Não, eu nunca imaginei, mas foi ótimo. Foi uma sensação maravilhosa. Fiquei felicíssima, foi um prazer. Fiquei super emocionada, quase chorei. Foi ótimo. Obrigada. Valeu, Maís, com a 92 para o Rio de Janeiro. Obrigada. O que você fez cantar daqui? Bom, é que eu, né, Sérgio? Eu gostei do tempo. Eu gostei do nosso cantar, já acabou. Você gostou da apresentação? É, porque estou vendo agora no Tchutch. Foi legal. Gostou da apresentação? A Bíblia, foi legal. Ah, deu para eu sentir um pouquinho de saudade do que ele teve. Olha para a filmadora! Olha para a filmadora! Elisa! 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 Mãe pela segunda vez. Você ajuda a apresentação do coral de cantar de novo com a gente. Elisa! E forgoto! E aí? A Lizete, a gente precisa ir embora. É, a gente vai entrevistar aqui. É isso aí, a gente vai entrevistar aqui a fininha dele. E aí, não tem uma pergunta. Oi, Tali! Oi, Tali! Valeu, Tali! Fala, oi! Fala, Fala! Fala, Fala. Fala, 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 Fala. É, pontei duas propriedades, mas valeu a pena. Valeu a pena, eu te sorpreendi. Eu sou realmente curioso, como você, não é? Conte o meu poder, não é? Obrigado, valeu. Tchau, tchau.